Fala aí meu povo! Sejam todos bem-vindos ao canal Beleza e Saúde com Samy. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um almoço vegano rápido e uma forma alternativa para quando você não tiver com proteína animal ou se você for vegetariano, você pode fazer esse almoço e depois adicionar sua proteína. Então eu vou estar usando uma combinação simples de arroz e feijão com alguns legumes, uma fruta de sobremesa e um suco. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esse almoço. Para fazer esses legumes eu vou estar usando cenoura e a batatinha. Não precisa estar cortando ele muito fino, a não ser que você queira que ele cozinhe mais rápido. Você pode adicionar outros legumes como chuchu, a batata doce, cebola, tomate, enfim, você escolhe os legumes que você vai usar. Para temperar a batata inglesa eu coloquei sal, azeite, páprica e o alecrim fresco, mas você pode colocar o alecrim desidratado ou outro tempero. E depois disso mexe e tem que deixar aqui por pelo menos 10 minutos, que é para dar tempo dessa batata pegar esse tempero. Depois de 10 minutos você já vai pré-aquecer o forno, é para quando colocar os legumes eles já estarem no forno pré-aquecido. Aí você adiciona esses legumes numa forma e coloca no forno. Para cenoura vai ser mais ou menos a mesma coisa, eu coloquei azeite e sal, só que aqui eu coloquei o chimichurri. Coloquei na mesma vasilha que eu temperei a batata inglesa, porque ela já vai pegar um pouco do tempero que estava na batata inglesa. Lembrei de deixar agir o mesmo tempo e pré-aquecer o forno. Pode adicionar temperos diferentes para os legumes diferentes ou pode adicionar o mesmo tempero no mesmo legume. Para temperar a batata doce eu coloquei páprica picante, azeite, sal, um ovo e o chimichurri. Mas você pode estar adicionando outro tempero. Caso você seja vegano, você remove o ovo e pode estar adicionando no lugar do ovo. Pode deixar só o azeite e os temperos. Aí agora é só adicionar os palitinhos da batata doce. Mexer, lembrei de mexer bem e deixar isso aqui agir por pelo menos uns 10 minutos antes de ir para o forno. E como está sendo essa batata, eu estou fazendo uma opção vegetariana com ela, pode adicionar queijo ralado por cima. Agora é só mexer e deixar descansar para levar ao forno. Já passaram os 10 minutos, já coloquei a batata doce, os palitinhos dela aqui que foram temperados com páprica, chimichurri, ovo batido, sal, azeite e um pouco de queijo ralado. Vou deixar em fogo pré-aquecido, 250 graus por 20 minutinhos. Já se passaram, já se passaram os 10 minutos, já coloquei a cenoura e a batata inglesa com os temperos aqui, o alho. Eu só precisei colocar um pouco de sal e azeite. Então agora vou levar ao fogo que já está pré-aquecido a 280 graus. Vou deixar lá mais ou menos 20 minutos porque eu quero eles al dente. Você pode deixar um pouco mais de tempo, caso eu queira eles mais cozidos, ou menos tempo se quiser eles mais al dente. Ah, eu também vou estar usando a farofinha de coco, que eu fiz um vídeo passado ensinando a fazer o leite de coco, o óleo de coco e a manteiga de coco. E sobrava uma proteínazinha desse coco. Então hoje eu vou estar ensinando também a fazer a farofinha desse coco. E vou deixar sugerido aqui pra vocês, e na descrição do vídeo, o link é onde eu faço esse vídeo. Fazendo o leite de coco, o óleo de coco e a manteiga de coco. Pra gente fazer a farofinha com a proteína do coco que sobrou daquele óleo de coco da manteiga que a gente fez, é só você colocar a cebola numa panela, na mesma panela, eu estou usando a mesma panela que sobrou. Aqui tem o óleo, né, pra você não prestar a usar azeite nem óleo, isso aqui já contém o óleo de coco. Então é só você refogar alho e cebola primeiro, depois a gente vai estar adicionando aquela proteína que sobrou. Então eu vou refogar aqui um pouco, e volto quando o alho e a cebola já tiver amarelinha, já tiver dado aquela toshadazinha, pra adicionar a proteína do coco e a farinha de mandioca. Já tem uma douradinha aqui no alho e na cebola, e eu vou adicionar aquela proteína de coco que sobrou, então a gente adiciona ela, e pode dourar, mexer essa panelinha por mais tempo, pra que ela doure junto do alho e da cebola. Deixa dourar, que é pra que libere mais do óleo de coco. Lembre de adicionar sal, porque quando eu fiz a manteiga e o óleo de coco, eu não adicionei nenhum sal. Então adicione o sal, depois que refogar mais um pouco aqui, aí você coloca a farinha. E esse queimadinho que fica, vai ficar muito gostoso, dá um gostinho mais especial aqui nessa farol. Já adicionei o sal, então quando ficar nesse ponto aqui, a cebola e o alho já deu uma boa dourada, e a proteína do coco também. Agora eu vou adicionar a farinha de mandioca. Você adiciona a farinha e vai mexendo. Lembre de colocar mais ou menos uma xícara, ou aproximadamente uma xícara, dependendo da quantidade que você tiver da proteína do coco. E vai mexendo pra dar uma refogada nesse óleozinho, nesse azeite, nesse óleo de coco. Aí você mexe até chegar no ponto. Vou mostrar ela daqui a pouco, quando ela já estiver pronta. Farofinha pronta. Então agora que a gente já tá com a farofinha pronta, é só degustar. Ela fica com essas bolinhas aqui, que é da proteína. No caso, a proteína do coco. Daquela manteiga do coco. E você pode tá colocando mais farinha ou menos, dependendo da quantidade que você quiser. Se você quiser sentir mais o sabor. Lembre de acertar o sal. O sal é de acordo com o que você costuma consumir. Aí ela é uma farofa vegana e ela é bem diferente pra você tá comendo no seu almoço. Ela é gostosa e ela pode durar. Você pode armazenar essa farofinha três dias fora da geladeira. E se você quiser passar mais tempo e você adiciona ela na geladeira, fora da geladeira ela passa três dias. Então ela é muito gostosa. Ela tem aquela proteína do coco. Ainda tem bastante do óleo do coco. E você vai tá adicionando mais saúde na sua dieta. Colocando essa farofinha de coco. Você pode tá adicionando também aqui um pouco de coentro ou tá comendo ela assim. Pronto. Então eu coloquei um pouco de arroz branco. Você pode tá colocando um cheiro verde por cima. Eu não coloquei porque eu estava sem. O arroz eu cozinhei ele normal. Não refoguei. Só coloquei o gegelinho por cima. Porque o gegelinho ele é rico em nutrientes. Então é bom adicioná-lo. E os legumes que eu preparei ao forno. Porque o arroz e o feijão eu já tinha eles cozidos. O seu pessoal precisar esquentar e adicionar o gegelinho no arroz. Os legumes. A batata doce. Ela fica muito boa mesmo. Ela fica bem doce. Crocante. E é uma opção diferente. Pra quem não gosta de comer ela cozida. Porque cozida não como muito a batata doce. Então ela é muito boa nessa opção. A batata inglesa ela ficou muito boa. Com os temperos que eu coloquei. E a cenoura também. Fica crocante. E é uma forma diferente de você comer. Então nessa opção aqui eu já tenho proteína, carboidrato. Tem os legumes. Tem um suquinho de limão. Que contém muita vitamina C. E de sobremesa uma maçã. Você pode adicionar mais salada. Ou outras frutas se você quiser. E se você quiser uma sobremesa. Que não seja uma maçã. Já tem vídeo aqui no canal. Ensinando a fazer. E eu vou colocar como sugestão pra vocês. Eu acabei comendo o almoço. E não coloquei aqui. Mas é uma combinação bem simples. O arroz eu já tinha cozinhado. Eu só fiz adicionar um gegelinho por cima. O feijão também já estava pronto. Então se você quiser temperar mais ele com cheiro verde. Uma salsinha. Ou verduras. Ou usar outro tipo de feijão. Você pode também. Colocar um grão de bico no lugar. Uma lentilha. Uma ervilha. Você pode variar essas leguminosas. Então essa é uma opção bem fácil. Rápida pra você fazer quando quiser fazer um almoço. Fica nutritiva. É uma forma diferente de você estar comendo esses legumes. Os legumes ficam apenas 20 minutos no forno. Deixei 25 minutos no forno. No caso da batata cenoura. Se você quiser que ela fique mais bolinha. Você pode deixar mais tempo. Ou cortar ela mais fininha. Mas a batata doce e a batata inglês. Elas ficaram no ponto certo nesses 25 minutos. Eu. No caso da batata doce. Ela fazer dessa forma é uma opção pra quem não gosta de comer ela cozida. Porque eu não gosto muito de batata doce cozida. Como bem pouca. Mas nessa opção eu já consigo comer mais. Se você for vegano é só tirar o ovo e o queijo ralado. E só temperar ela. Lembre de deixar 10 minutos o tempero agindo sobre os vegetais. Que é pra que dá tempo dele absorver. Se você tiver airfryer. Você pode fazer nela também. Fiz no forno porque eu não tinha airfryer. Se vocês quiserem uma outra sobremesa. Sem ser uma fruta. Quiser um sorvete. Quiser matar aquela vontade de comer sorvete. Já tem vídeo aqui no canal. Onde eu ensino a fazer vários tipos de sorvete diferente. Então eu vou deixar sugerido aqui em cima. E ao longo do vídeo. E na descrição outros sorvetes também. Sorvetes que são super fáceis de fazer. Sem conservantes. Sem açúcar. E super saudáveis. O vídeo de hoje era até aqui. Se vocês gostaram. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu. Um beijão.